Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Nós é sinistro, maloqueiro mesmo Com compromisso de honra a nossa quebrada A minha luta fez de mim um vencedor Sabedoria de conduzir a caminhada Nós segue firme, sem crise, sem decadência Toda semana agenda de chulotada E aí pega, nem cola, nem tapa o peito Na ideologia, meu pão de aqui da aula Nós segue firme, sem crise, sem decadência Toda semana agenda de chulotada E aí pega, nem cola, nem tapa o peito Na ideologia, meu pão de aqui da aula Quando o G-Beats cria, a concorrência passa mal Nós tá tipo como? Tipo vai vai, dogg, dogg mal Nós é sinistro, maloqueiro mesmo Com compromisso de honra a nossa quebrada A minha luta fez de mim um vencedor Sabedoria de conduzir a caminhada Nós segue firme, sem crise, sem decadência Toda semana agenda de chulotada E aí pega, nem cola, nem tapa o peito Na ideologia, meu pão de aqui da aula Nós segue firme, sem crise, sem decadência Toda semana agenda de chulotada E aí pega, nem cola, nem tapa o peito Na ideologia, meu pão de aqui da aula Quando o G-Beats cria, a concorrência passa mal Nós tá tipo como? Tipo vai vai, dogg, dogg mal Tipo vai, dogg, 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 do